Qual o valor do x? Você consegue resolver esse daí? Então, chegamos em um desafio um pouco mais difícil, porque muita gente boa, na hora de resolver, falou assim, ah, Procópio, isso aqui é mole. Repara aqui, eu tenho x menos 1 de um lado, x menos 1 do outro, simplifico, posso muito bem efetuar essa simplificação, e eu chego à conclusão que o x é igual a 1. Repara aqui, a minha resposta, então, nesse caso, seria x igual a 1. Porém, agora perceba, porém, que não pode dar igual a 1, porque se o x for igual a 1, olha o que acontece. Se o x for igual a 1, aqui no denominador da fração, eu teria 1 menos 1, que dá zero. 1 menos 1, que dá zero. Eu teria como resposta ali, 1 sobre zero igual a 1 sobre zero. Só que 1 sobre zero é uma indeterminação, é um valor indeterminado. Aquilo ali tende a dar infinito. Beleza? Então, não está definido para o x igual a 1. Beleza, pessoal? Logo, eu não posso dizer ali, pura e simplesmente, que o x é igual a 1. Vamos tentar calcular isso daqui. Vamos tentar... A gente já sabe que o x precisa ser diferente de 1, certo? Pode ser qualquer valor, menos o 1 ali, para que aquilo esteja definido, certo? Então, aqui é o seguinte. Eu posso muito bem pegar e multiplicar cruzado. Posso multiplicar cruzado aqui assim, né? Eu tenho uma igualdade entre duas frações, então multiplico cruzado sem problema algum. O que eu vou ter ali, então, vai ser x que multiplica x menos 1. Vamos lá. x vezes x menos 1 igual a x menos 1 multiplicado por 1, que é o próprio x menos 1, né? Multiplicar por 1 não altera nada. Agora aqui, posso efetuar a distributiva, certo? E eu vou ter x ao quadrado menos o x, x vezes menos 1 vai dar menos x, igual a x menos 1, beleza? Repara que eu vou ter uma equação do segundo grau aqui, né? Uma equação quadrática. Eu posso igualar a zero trazendo tanto o x para o lado esquerdo quanto o menos 1 também para o lado esquerdo. Aí, eu vou ter uma equação quadrática, né? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter x ao quadrado menos x, que já está aqui desse lado, né? Esse x aqui, quando vier para o outro lado, vai com a operação inversa, vai ficar menos x também, e o menos 1 fica mais 1. Tudo isso igual a zero, beleza? Agora aqui, ó, menos x menos x, eu sei que dá menos 2x, né? Se eu devo um x e devo outro x, eu vou dever 2x. Então, menos 2x ali no meio. E eu vou ter essa equação quadrática aqui para resolver, certo? Através de soma e produto, eu resolvo muito rápido, muito fácil e muito simples. Mas eu vou usar aqui a famosa fórmula de Bhaskara, que só no Brasil é chamada assim, é a fórmula resolutiva de uma equação quadrática, né? Vamos resolver, então, dessa forma aí. Para resolver isso aí, né? Primeiro, eu calculo o valor do delta. Delta, que é o discriminante, é b² menos 4ac. Esse b é o valor que acompanha o x, quando x está elevado a 1, ou seja, o b é menos 2. Então, o delta vai ser menos 2² menos 4, que multiplica o a. O a, que acompanha o x², é igual a 1 ali, né? Então, vezes 1, vezes o c, que é 1 também. Repara que o delta aqui vai ser menos 2² menos 2 vezes menos 2, vai dar 4 positivo, né? Aí, aqui, 4 vezes 1, vezes 1, dá o próprio 4, né? Como é menos 4, vai ficar 4 menos 4, que dá zero. O delta deu igual a zero. O que isso significa, pessoal? Que são duas raízes iguais, duas raízes reais e iguais. Para calcular agora, então, essas raízes, eu uso a famosa fórmula resolutiva de uma equação quadrática, que vai me dizer ali que o x é igual a menos o b, mais ou menos a raiz quadrada daquele delta, tudo isso dividido por duas vezes o valor do a. Então, como eu sei que o delta é zero, repara que aqui eu teria a raiz de zero. A raiz de zero é o próprio zero, somar e subtrair zero não muda nada, certo? Eu posso somar zero a alguma coisa ou subtrair zero, que não vai alterar o valor de nada, concorda comigo? Então, no final das contas, eu vou ter o menos b sobre 2a somente. Então, repara aqui, menos o b, o b vale menos 2, então, menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar 2 dividido por 2 vezes a, o a vale 1, então, 2 vezes 1 ali. Repara comigo que isso vai dar 2 dividido por 2, que vai dar igual a 1. As duas raízes são iguais a 1, ou seja, só me deu uma única solução esse problema, que foi a solução que não me interessa. O x tem que ser diferente de 1, como nós vimos aqui. Então, eu diria que, nesse caso aqui, não tem solução. Está sem solução e a resposta seria o coração. Está aqui, sem solução nesse caso, porque se fosse 1, daria uma indeterminação matemática. 1 não resolve o meu problema nesse caso. Beleza?